Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos fazendo um vídeo dedicado à central multimídia do Corolla. Muita gente critica ela, muita gente elogia. Então vamos ver o que ela tem aí de especial ou o que ela não tem de especial. Começando pela interface, né? O que é a interface dela? É esse home, né, que tem três grandes espaços. Quando você liga o telefone, deixa eu ligar aqui para vocês verem. Eu vou ligar meu telefone que já está conectado no Android Auto. Ele vai conectar aqui embaixo para vocês. Aqui, ó, Android Auto conectado. Então meu celular já está conectado aqui. A partir do momento que ele é conectado, eu posso selecionar para adicionar um contato. Por exemplo, ah, eu quero adicionar o telefone da minha esposa, do meu pai, da minha mãe e, sei lá, da minha avó. Você coloca aqui os telefones que você quer. Então é um pequeno atalho, né, na parte de telefonia. Já que na parte de cima a gente tem o consumo, né? O carro está fazendo 6.4, que é um consumo de carro parado, então não conta. E autonomia de 92. Se eu clicar aqui, ele já vai me dar um menu bem completo. Isso aqui é bem legal. É um histórico, né, de consumo. O carro, em alguns momentos, fez mais de 10. Em alguns momentos, na maioria, em alguns momentos, ele fez menos de 10. Então aqui você tem uma noção de consumo médio, né, em cada viagem, quanto ele está fazendo. Tem viagens, por exemplo, aqui o carro ficou muito parado. Então ele consome bastante. Tem consumos aqui quase zerados, né? O carro deve ter ficado ligado um tempão. Além disso, temos velocidade média após início, né? Que seria da última viagem, o tempo decorrido após o início. Então esse é um menu bem interessante, bem legal. Além disso, a gente tem aqui a questão de histórico, que ele vai mostrar por viagens, né? A cada viagem. Então aqui não tem como selecionar especificamente, né? Mas a melhor anterior, 8.8 e a última, 6.4. Se eu vier aqui, a porta atualizar, né? Ele vai atualizar para a viagem de agora. A gente não está andando, então o carro vai zerar. E eu tenho a opção de limpar aqui. E ele vai limpar tudo que já foi. Não vou escolher aqui, né? Deixei como histórico do carro. E aí a gente volta aqui e tem esse menu completo. Então, nesse sentido, eu acho ela bem legal. Voltando aqui para o home. Voltamos para aquela tela. O áudio aqui está desligado. Se eu vier aqui na parte de áudio, eu tenho as opções já M, FM, Android Auto. O Bluetooth, né? Se eu conectar o celular sem o fio, eu posso conectar aqui pelo Bluetooth. E esse Miracast TM. Ah, ele encontrou minha TV, TV de casa. Então, deve ser alguma conexão para você espelhar, né? Espelhar a imagem que você está vendo aqui em outros dispositivos. É, está bem claro, né? É uma telinha aqui com o celular. Então, eu acredito que a ideia seja você pegar o seu celular e espelhar aqui na tela. Então, é mais uma função aí que ele tem. Que várias centrais multimídias mais paralelas tem também. Talvez aqui seja até mais rápido do que lá. O que mais importa, na minha opinião, está aqui, ó. Android Auto. Aqui ele vai começar a tocar uma música. Não vamos deixar tocar, né? Porque vai que ele faz um copyright aí para a gente. Mas aqui é o menu. Então, aparece o nome da música. Tudo bonitinho. Tem a capa da música aqui. Pula a música, play. Uma tela aí bem simples, né? Bem fácil de operar. Aqui a gente pode voltar para o home. Lembrando que aqui eu estou na parte de áudio do Android. Então, quando eu mexo aqui nessa parte, né? Eu estou mexendo só no áudio. Eu não estou ainda no Android Auto. Para ir no Android Auto, eu venho aqui no menu. Android Auto. E aí sim, eu vou carregar o nosso menuzão aqui. Como eu sempre falo, o Android Auto, né? O Apple também. A ideia é exatamente essa. Qualquer central multimídia que você usar, mesma coisa. Mesma interface, mesmo tudo. O que que muda? Velocidade, né? Eu tenho centrais mais lentas e centrais mais rápidas. Como ele não muda, né? De um para o outro, não tem muito o que eu mostrar aqui. Eu sempre prefiro o Waze. Menu embaixo para dar play, né? Nas músicas. Você pode pular aqui direto para o Spotify. Para mudar as músicas que você quer. Está tudo aqui no menu do Spotify. Voltou. Você já está aqui no menu de volta. Não quero... O Fernando, eu gosto do Maps. Né? Você tem opção de Maps aqui embaixo. Deixa eu descer aqui. Tem Maps, notícias, tempo. Deixa eu ver se esse tempo está funcionando aqui. No momento, em Parque Alto Taquarau, faz 25 graus e céu predominantemente ensolarado. Legal, né? Vai estar predominantemente ensolarado hoje. A máxima prevista é de 27 e a mínima de 15 graus. Então, tá bom. Aí tem notícias aqui que eu não vou pôr porque eu não sei o que ele vai falar. Agenda. É bem legal, né? Nesse sentido, é bem legal. Lembretes, dá para colocar aqui. E algumas configurações. Eu, normalmente, só uso o Oasis e o Spotify mesmo. Mas está um menu bem completo aí para vocês. Aí, entre os atalhos que eu tenho, eu posso vir aqui direto no áudio, né? Como eu falei, eu vou vir naquele menu direto do áudio que a gente tinha lá. Esse info, ele vai direto para a tela lá que a gente tinge informações do carro. Tem algumas teclas, o áudio, deixa eu ver. É o áudio, ó. Se eu clicar duas vezes, ele volta para a parte que mostra as fontes. Eu posso reordenar também, isso é bem legal. Já do lado de cá, eu tenho essa opção que é para pular a música, né? Então, pula uma música, volta uma música. Ou, no caso, eu só volto a música que eu já estava. Vamos dar pausa aqui para ele não ficar achando que a gente está usando. E aqui é a parte de telefonia. Então, todos os meus contatos vão estar aqui. O meu histórico de ligações vai estar tudo aqui. Eu tenho a opção de teclado para digitar um número direto e basicamente isso, né? E se eu quiser selecionar o dispositivo, aqui está os dispositivos salvos no carro também. Aqui ele tem a parte de apps, mas aqui ele vai, né? Querer que você conecta de uma forma diferente, que aqui eu não tenho como mostrar para vocês. Mas é basicamente isso. Botão de volume. Então, eu tenho isso daqui. E do lado de cá, o scroll, que é para mudar a estação. Se você tiver, por exemplo, vamos voltar aqui no áudio. A fonte vai ser FM. Então, aqui eu estou na educadora. Aí eu posso vir manualmente por aqui ou colocar para cá. Que aí ele já vai buscar direto as rádios que tem disponíveis aí na cidade. Então, é bem prático, bem legal. Facinho de operar. Então, não tem como falar que é uma central ruim. O que eu diria que dá para melhorar? Qualidade de pixels. Ela realmente não tem uma qualidade suprema. Não é a melhor tela que eu já vi na vida. Mas não é feia. Questão de combinar, né? Combinar a parte da tela com a cluster. Deixa eu até virar aqui um pouquinho a cluster para vocês. A cluster do carro tem o fundo branco, né? Então, ainda assim está combinando. Esse tom meio azulado também é disponível ali. Então, ainda aqui combina um pouquinho. Mas dá para ver que não foi pensada nisso, né? Só acabou combinando ali por ventura. Claro, a tela aqui do display que sim combina bastante. Se eu mexer aqui no ar-condicionado, pode ver que não afeta em nada. Ele não mostra nada, né? Não tem uma conexão entre um e outro. Aqui ainda tem lista de emissoras, né? Dá para você salvar as listas aí das estações que você mais gosta. Pré-definições. E aí vai ser aquelas, normalmente números, né? Que tem no painel do carro. Fica aparecendo por aqui. Além disso, eu posso vir aqui em som para dar uma equalizada. Eu tenho como mexer em agudos, médios e graves. Bem facinho, bem direto aqui. Além disso, eu tenho como fazer o nivelamento, né? De velocidade. Então, tem vários níveis ou desligado. E além disso, o fader balance, que é para você... Você pode clicar por aqui, né? Aqui direto ele não vai. Então, você pode clicar por aqui para jogar só para frente, para trás, como você preferir. Opções. Texto do rádio ligado, só isso. Manual. Se você quiser vir manualmente, né? Mas a gente já veio por aqui. E é basicamente isso. Volta aqui para a fonte. AM é a mesma coisa. E basicamente é isso. E ainda em relação à central multimídia, temos botão molde, pula a música, volta a música, volume. E para falar com a central multimídia, eu clico por aqui. O reconhecimento de voz não está disponível. Você não salvou nenhuma etiqueta de voz. Registre uma etiqueta de voz antes de usar esta função. Aí eu já não sei o que ela quer, mas deu para ver que precisa configurar mais alguma coisa. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Claro, existe a crítica em relação a essa base atrás dela. Eu não sei se essa central específica tem um volume para trás. Então teve que ser feito isso. Ou se foi feito isso porque acharam que esteticamente era bonito. Eu acho que essa central multimídia tem fundo, né? Então não teria como fazer ela retinha aqui. Então dá para reclamar, né? Falar que é uma central multimídia ruim? Não. Muito longe disso. Ela está atendendo. Ela está exatamente igual a praticamente todos os modelos atuais do mercado. A interface dela sim lembra um pouco, né? O que o carro está aqui entregando. E sim, ela está um pouco mais rápida do que a anterior. A anterior era muito lenta, muito devagar, né? A gente dava até agonia aqui, ó. Só vou passar mais rápido. Você vê que ele seleciona e ele demora para mudar aqui, ó. Mas as seleções são rápidas. Você volta aqui para o home. É bem mais rápido. Você vê que a velocidade em relação ao anterior. Quem já teve contato com o anterior sabe que aquela lá é muito, muito lenta. Então aqui realmente está atendendo bem. E é basicamente isso, pessoal. Então, sim, na minha opinião, é uma central multimídia boa. Poderia ser melhor. Em alguns sentidos poderia. Mas eu acho que está mais do que suficiente para um carro dessa categoria. Entrega o que a gente espera. Então, para mim, está mais do que ok. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, né? Tentei fazer um vídeo aqui o mais dedicado possível para mostrar a tela para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível aí nos comentários, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.